A trombeta tocou e agora quem ficou Vai procurar aqueles que ele criticou O pastor sumiu e as irmãs também As crianças que cantavam adoram em Jerusalém Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar Onde estão os crentes que vinham adorar E saiu a notícia que o mundo não acreditou A igreja subiu Pois a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pisca de olhos acontecerá